Bom dia, estou me sentindo extremamente abençoada pelos encontros de Oração Tem Poder. Hoje, mais uma vez, a guiança veio com muita força, o chamado para ocupar o nosso lugar, para nos lembrarmos quem realmente somos, sairmos da letargia. A Irmandade, os irmãos que chegaram para orar juntos, orar por si mesmo hoje foi muito forte. Eu oro por mim, mas não um pedinte que tenha a impressão de ser um mendigo, mas ocupando o meu lugar, me lembrando quem eu sou, reivindicando em mim, conectando, reconectando em mim a força eu sou, a origem eu sou. Quem eu realmente sou, filha de Deus, Pai e Mãe. Essas bênçãos que estamos recebendo de nós mesmos e de todos, está fazendo uma diferença em cada célula, cada átomo. Estamos seguindo um caminho de volta, usando o poder da oração. A oração que tem coerência, palavras e sentimentos experienciados, eu agradeço. A luz do meu coração reconhece a luz do coração de cada um de vocês.